Atenção fofoteiros de todo o Brasil! Desde que o mundo é mundo, a vida dos outros é mais interessante e impressionante Tem vigilante 24 horas na minha porta, nas minhas fotos, no meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no soro, tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou, isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado, se eu bebo muito eu sou louco, se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto, se eu pego tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco, se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto, se eu pego tô cancelado Desde que o mundo é mundo, a vida dos outros é mais interessante e impressionante Tem vigilante 24 horas na minha porta, nas minhas fotos, no meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no soro, tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou, isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado, se eu bebo muito eu sou louco, se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto, vou só cancelar De qualquer jeito eu tô errado Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto, não pego tô cancelado Ai, 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 esse jeito fica difícil Tô cancelado Tô cancelado Tô cancelado Tô cancelado Tô cancelado, vou fazer barulho aí Tô cancelado 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 Obrigado.